O item de número 20, processo R.T. 8.500, 36.73.2011.78. Pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Distribuições de Energia Elétrica em face do disposto no artigo 10 da Resolução Normativa 488 de 2012, que estabeleceu as condições para revisão dos planos de universalização dos serviços de distribuição de energia na área rural. O diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informa que há pedido de sustentação rural. Em 15 de maio de 2012, a Diretoria da ANEL aprovou a Resolução Normativa 488, que estabelece as condições para universalização dos serviços de distribuição na área rural, considerando a instrução do programa Luz para Todos para o período 11 a 14 e regulamento do atendimento dos pedidos de ligação não realizados. Em 28 de 6 de 2012, a Abrado interpôs pedido de consideração contra o disposto no artigo 10 da Resolução, que trata da instalação pela distribuidora de ramal de conexão do kit de instalação interna e do padrão de entrada para atendimento de domicílios rurais com ligações monofásicas ou bifás, não contemplados pelo programa Luz para Todos. Em 11 de novembro de 2012, fui sorteado para a análise de pedido de consideração. Em 23 de 11, minha assessoria solicitou o postulamento da Procuradoria sobre o referido de pedido de consideração. Em resposta, o PGA emitiu o parecer 45 de 24 de 1 de 2013. É o relatório. Convido o doutor Estevam Mosca, representante da COSERN. Bom dia, senhores. Vamos tentar colocar aqui nosso ponto de vista, nosso entendimento sobre esse artigo 10 da Resolução 488. Os pontos passíveis que a gente viu aí de revisão, eles estão ligados ao limite das obrigações associadas ao serviço público de distribuição, a questão dos critérios para concessão do benefício de instalação gratuita do kit, do padrão de entrada, a questão operacional do próprio prazo para a instalação do kit e também a questão do estabelecimento do limite temporal para a instalação gratuita. Isso aí que a gente entende que ele tem sentido quando dentro do programa Luz para Todos. Com relação à questão do limite de obrigação associado ao serviço público, a gente vê que a resolução ultrapassa o que está no próprio contrato de concessão, na medida em que o contrato delimita as obrigações da concessionária de distribuição até o ponto de entrega, que é onde termina a rede de distribuição e, consequentemente, o serviço de distribuição. Além disso, a gente viu também que as distribuidoras passarem a ter a obrigação de fazer instalação além desse ponto, isso implica em risco, responsabilidade civil, que eu diria, a gente entende que está um pouco fora do foco do serviço de distribuição. Poderia se perguntar que, no caso do PLPT, se faz. O PLPT é um programa específico que é uma adesão voluntária da distribuidora e que ele tem uma data para terminar, uma data para terminar, para começar e outra data para terminar. E a gente entende que é uma situação diferente. Além de que, da forma como está colocada, a gente acha também que cria riscos de prejuízos financeiros, ao ignorar custos indiretos que efetivamente são incorridos. Com relação à concessão do benefício, a gente entende o seguinte, que da instalação do kit gratuito para todos os consumidores rurais, a gente entende que, claramente, o decreto trouxe uma possibilidade, essa possibilidade foi transformada em uma obrigação e a obrigação foi colocada sem estabelecer critérios. O que pode acontecer de você ter que fazer instalação até para quem não precisa, dependendo da área onde esteja localizada. Então, a gente também entende que deveria ter critérios para isso daí. O recurso da CDE pode terminar por ser utilizado para casa de campo, chácara, etc. Com relação ao prazo, a gente entende que, quando não tem obra, esse prazo de 10 dias também não é um prazo adequado, porque quando tem obra, não tem problema. A distribuidora está lá, está fazendo a obra, tem todo o equipamento, inclusive, para levar carga e os equipamentos necessários, e isso daí é mais factível, é um prazo factível. Quando não tem obra, a gente entende que isso pode não ser factível. Até porque também a própria instalação interna, ela depende de condições construtivas, que são próprias da unidade consumidora, que podem não ser adequadas para se fazer a instalação interna. Enquanto a instalação do ramal de ligação normal pode ser feita com um veículo leve, se faz com um Fiat Uno, para a instalação do padrão de entrada e do kit interno, seria necessário um veículo de carga, porque, eventualmente, pode ter locais em que a gente tenha que colocar poste com 6 metros, porque ele teria que ficar, se tiver alguma travessia, ele teria que estar pelo menos 5 metros acima da via pública. Então, nesse caso, o atendimento se assemelha mais a uma obra do que a uma ligação normal. E, por fim, a questão do limite temporal, que a gente colocou aí no início. Quando, dentro do programa Luz para Todos, que a empresa adere voluntariamente ao programa, ela monta a estrutura para atender aquele programa durante aquele tempo. E, isso sendo uma coisa permanente, ela vai ter que passar a lidar, inclusive, com coisas, com materiais, equipamentos, que não fazem parte do seu portfólio, que normalmente não tem no almoxarifário de uma distribuidora. Então, era basicamente isso daí. Então, o pedido seria o quê? De tornar a atividade opcional, seria para quem aderisse voluntariamente a isso daí, e durante o programa Luz para Todos, normalmente se adere, porque ele se torna factível. Que também sejam estabelecidos critérios para concessão do kit, de instalação interna e do padrão de entrada. Que o prazo para a instalação desse kit, para quando não tiver obra, ele seja diferenciado, seja um prazo mais próximo de uma ligação com a obra, que se assemelha mais a isso daí. Que seja considerado custos indiretos na instalação do kit, porque eles efetivamente existem. Como eu disse, a gente deixa de trabalhar com um veículo leve para trabalhar com um veículo de carga, e também deixar prevista a possibilidade da distribuidora solicitar revisão de custos diretos, quando fundamentado, evidentemente. Era só isso. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria se pronunciou por meio do parecer número 47 de 2013, no sentido do não conhecimento do pedido de reconsideração, em face do óbice constante do artigo 43, inciso 4º da resolução número 273 da NEL. Conforme disposto no artigo 10 da resolução 488-2012, a distribuidora deve instalar sem ônus para o interessado, o ramal de conexão, o kit de instalação interna e o padrão de entrada sem o medidor para atendimento de domicílios rurais com ligações monofásicas ou bifásicas, não contemplados pelo programa Luz para Tudo. A Abrada alegou que a resolução 488-2012 excede o disposto no decreto 7.520-2011, uma vez que o decreto dá a possibilidade de se valer dos recursos da CDE para a instalação do ramal de conexão, do kit de instalação interna e do padrão de entrada sem o medidor. E aquela resolução transformou em uma obrigatória dada. Como ficou claro aí na sustentação oral. A associação entende que essa obrigação poderá acarretar prejuízos para a distribuidora na medida em que estabelece unilateralmente a obrigação de atuar, além do ponto de entrega que é o estabelecido contra atualmente como limite de responsabilidade da concessionária e a assunção de riscos decorrentes dessa instalação. Além disso, alega que os valores médios utilizados pelo Antrobras para repasse do recurso da CDE poderão ser inferiores aos reais valores praticados pela distribuidora e que a regulamentação permite atendimento de consumidores de renda mais alta, o que subverteria a aplicação devido aos recursos da CDE. Por fim, entende que o prazo disposto por essa obrigação é inadequado e que a norma deveria estabelecer um prazo de carência para a vigência dessa nova obrigação. Em relação à admissibilidade, o pedido de reconsideração foi interposto contra o ato normativo de caráter geral e abstrato, editado pela ANEL, e segundo o inciso 4 do artigo 43 da 273 do Ministério, não deve ser reconhecido. O que diz a Procuradoria? Foi manifestado pela PGE, a resolução não apresente legalidade nem contradição em relação ao Decreto nº 7.520. Ainda segundo a Procuradoria, os argumentos trazidos pela recorrente não estão relacionados com o controle da legalidade, mas sim de impacto regulador e custo-benefício regulatório. Apesar de não discutir o mérito das alegações da recorrente, neste voto, acredito que o assunto deve ser revisitado. Assim, entendo que a SRC deve apresentar à diretoria uma proposta de aprimoramento da regulamentação. De fato, ao criar obrigações para a dividora que vão além do previsto no seu limite de responsabilidade, a norma pode impor risco e custo além do previsto de ressarcimento pelo CDE, o que justifica uma nova discussão do tema. Eu peguei contrato de concessão aleatória, de fato, tem uma subcláusula que diz até onde vai, ela com a sede de responsabilidade da concessionária. até o ponto de entrega, operar e manter tal. E depois, uma outra subcláusula que diz que a concessionária deve estar lá e manter por sua conta nas unidades de consumidores e equipamentos de medição de energia. Então, a responsabilidade vai até ali. Eu até olhei o voto do relator, não tem, assim, argumentos para justificar a obrigação. Na realidade, o que está lá, obrigada, se a distribuidora fizer, entra na CDE, que é o que permite o decreto. O problema é que, conforme foi redigido o artigo 10, deixa de ser opcional. Enquanto durar a luz para todos, tem CDE. Depois que acabar a luz para todos, é a obrigação da distribuidora que vai além do que está previsto no contrato. Então, a distribuidora, primeiro, luz para todos, para instalações que podem ser da classe média, tornar obrigatório, pode ser ruim. CDE, aliás. Eu acho que o tema deve ser revisitado. Como a procuradoria, também não tem, assim, grandes contradições com o decreto, porque o opcional dado pelo decreto, que é ter direito a CDE, isso a SRC faz. O que questiona é a obrigação de fazer, de instalar o kit, o ponto de entrega, etc. E por isso que eu acho que, como é uma norma geral, acho que a... Aliás, a redação do artigo 10, eu li lá, com meus assessores, mais de uma vez. Uma leitura, a gente entende que tornou obrigatório, outra leitura parece que é opcional. Então, na dúvida, no mínimo, ele deve ser revisto para dizer se é ou não obrigatório. Por isso que eu fiz questão de olhar o voto, para ver se o voto dizer claramente que ia ser obrigatório. Mas não tem isso. Diante do exposto, do que consta no processo, é listado o voto. 1. Por não conhecer de pedido de consideração interposto pela Abrade contra a resolução tal, mas determinar se a receita elabora. Eu achei, agora eu estou achando esse prazo muito elevado, porque eu achei que é bem simples o que tem que fazer. Talvez possa reduzir para 30 dias uma proposta de aprimoramento do disposto no artigo 10 da referida resolução normativa. É o voto. Em discussão, que é... É a terceira vez, já, doutor, que a gente julga um pedido de reconsideração. Não conhece, mas entende que a norma tem um problema e precisa ser ajustada. Esse... Então, o dispositivo que o doutor Edivaldo menciona para não conhecer o pedido, ele é aplicável a recurso. Não cabe recurso contra ato de caráter geral abstrato. E tem uma previsão sobre o pedido de reconsideração que diz que aplica-se ao pedido de reconsideração a regra do recurso no que couber. Aplicam-se as regras do recurso no que couber. E aí entende a procuradora que essa seria uma regra que caberia a aplicação ao pedido de reconsideração. Eu tenho uma visão diferente, acho que a gente deveria conhecer desses pedidos. Já votei nesse sentido. Fui vencido, mas houve um consenso na diretoria e já tem mais... Acho que já fez aniversário. Para que a gente revisasse, então, a norma. Porque senão acontece isso. Na semana passada, foi um caso, eu não estava presente, foi o caso da Ampla, que também era um pedido de reconsideração. Eu estava lá em cima, mas estava acompanhando. E também a diretoria toda entendeu que ali deveria haver um aprimoramento. Nós discutimos outro dia aquela questão da supervia, também era contra a resolução normativa 414. Então, está mais claro do que nunca que hoje a gente tem só a burocracia, porque sorteio-se o pedido de reconsideração, a gente não conhece e pede para que a área faça uma instrução tal ou qual. O ideal é que a gente já resolvesse isso, essa questão na 273, já que não se resolveu pela vinha interpretativa. E aí o relator pede a instrução e já chega com uma proposta de norma ou uma abertura de agência pública na diretoria. Porque senão a gente está só passando por burocracia. E já fez aniversário, o doutor Romel, esse pedido para que a gente passasse pela revisão da 273. Eu acho até que é desnecessário. Mas já que foi esse o consenso, então, pelo menos que isso seja feito. Porque senão acontece isso. Mais uma vez, a gente chega aqui, não conhece e pede instrução que já poderia ter sido feita para o caso de chegar na diretoria com o julgamento. Então, essa encomenda foi feita para a SG. Eu também entendo como, doutor Julião, se for entendimento da diretoria que não se aplica ao pedido de reconsideração a esse ponto, não haveria necessidade de alteração da norma. Mas a diretoria entendeu de maneira diferente. Naquela oportunidade, precisaria revisar a norma e fez a encomenda da revisão da norma. Essa que é a encomenda. Bom, vamos fazer a revisão da norma. Podemos, eventualmente, até revisitar. Estou interpretando que o doutor Julião tem a lembrança aí, que nós, na época, achamos que era melhor ajustar a norma e encomendamos o ajuste da norma. Foi isso? Eu entendi que deveríamos, pela via interpretativa, o entendimento foi esse. Devia ser pela norma. É um artigo, um dispositivo, que não se aplica lá o artigo 43, inciso, qual lá, que diz que recurso, não cabe contrato normativo, não se aplica esse dispositivo ao pedir reconsideração. Aí resolve. Aí a gente ganha, vai ganhar no mínimo tempo. Então, eu acho que cabe reforçar o pedido, para, com a brevidade possível, propor essa alteração da norma. Agora, no mérito aqui, você explicou aí, eu não sei se tive a correta compreensão. Na verdade, pela minha lembrança, quando surgiu essa possibilidade de o programa dos Paratodes cobrir também essa questão do kit de entrada, até porque me parece que a lógica era que, em algumas situações, o programa alcançava até as instalações internas do consumidor, dado lá as limitações do consumidor em arcar com esse custo. Parece que foi uma medida, no âmbito do programa, até interessante. E aí abriu essa possibilidade também de cobrir, porque não faria sentido, cobrir também a instalação interna e não cobrir o kit de entrada, que é um custo também alto. Parece que essa foi a lógica. Então, no âmbito do programa, tinha lá uma burocracia, mas que a CDE cobriria, quer dizer, o programa cobriria também isso. Aí, para mim, não ficou claro que isso foi estendido para as ligações, mesmo fora do âmbito do programa, é isso? Não. O decreto, esse é o problema. O decreto permite, mesmo fora do programa, poderão, esse é o problema. E se for feito, entra na CDE. Pois é. Aí nós adentramos por uma questão, talvez, de interpretação que cabe interpretação, em princípio, de que a norma, e a nossa norma, permite, em outra interpretação, aquela obriga. E aí, o que defende a Abrade é que, talvez, pudesse ficar no campo do poderá, que aí ficaria mais a critério da concessionária. Eu acho, até quando o decreto inclui o poderão, porque, por exemplo, de repente, o cara, quando está fazendo a luz para todos, chega lá, vê uma comunidade bastante pobre, que já tem energia, aproveita para resolver esse problema e adaptar. O cara olha lá e vê esse cara. Por isso, poderá, mesmo não sendo a luz para todos. Aí ficou, eu acho que era isso. Quando a gente dá resolução, uma interpretação, é que ficou obrigatória. Entendi. Aí entra... Só um esclarecimento, quando o decreto saiu, então, qual a situação que havia? Em muitas áreas de concessão, a luz para todos, ele estava saindo. Então, já não havia mais luz para todos nessas áreas de concessão. E se percebeu que muitas famílias não faziam o pedido de ligação, não tinha o seu pedido de ligação atendido, porque não tinham recursos para fazer a instalação interna na residência e comprar o padrão de entrada. Então, por isso que o decreto trouxe, na forma de uma política, de estender a instalação do padrão de entrada e do kit interno para essas famílias na área rural. Então, onde não tem luz para todos, então, foi disponibilizado a CDE para fazer essa instalação. Então, veio como uma política. Então, o decreto... É um poderão, né? É, mas aí, veja, aí houve uma discussão lá no Ministério, na época o Nelson participou bastante lá no Ministério, por isso que a resolução trouxe essa obrigatoriedade, porque poderia haver uma família, numa área de concessão, precisando dessa instalação e se ficasse uma faculdade da distribuidora, eventualmente, ela poderia não ter o interesse de fazer essa instalação. Então, já que havia recursos da CDE disponíveis, então, a resolução trouxe como uma obrigatoriedade em termos de política. Entendi. Mas aí, o que propõe, então, o doutor Edivaldo, é que, na medida em que, no mínimo, não tem um desenho de operacionalização disso adequado que permita que esse fluxo financeiro, mesmo fora do programa, a concessionária consiga o ressarcimento via CDE nos tempos adequados. No mínimo, existe esse problema. E também alega a concessionária, pelo que eu entendi, a BRAD, que também pode existir uma... Estaria extrapolando o que é a competência e a responsabilidade da própria concessionária no âmbito do contrato. Então, aí eu acho que a encomenda faz sentido. Revisitar o tema, fazer uma reanálise do tema, discutir e trazer para a diretoria para que a gente possa se entender pertinente, reabrir o assunto, nem no âmbito de uma audiência pública para, se for o caso, modificar o regulamento, que é essa a proposta. Aí a dúvida que existe é o prazo. O prazo, eu achei muito, 60 dias, não sei se em 30 já não resolveria. O que você acha? Eu não sei o que vai fazer. É importante. O que eu vejo assim, a questão é que talvez tivesse que se rediscutir a política, que está estabelecida no decreto. Aí eu não sei se um prazo muito curto, se seria execuível. Então deixamos os 60 dias. Eu acho que o mais importante da discussão é o contrato. O grande argumento da Abrade no seu pedido e a consideração é que, por exemplo, tem países como a Itália e a Espanha que a responsabilidade da expidora vai até a instalação interna. Mas ela corre o risco. Se acontecer algum incêndio por causa da instalação interna, é a responsabilidade da expidora. No Brasil, não. É até o medidor. Então ela não tem esse risco. Então ela está dizendo agora está se passando esse risco sem alterar o contrato. E o contrato é claro em mais de um lugar até onde vai o risco da expidora. Eu acho que talvez por isso mereça ter mais tempo. A medida pode até ser feita, mas acho que tem que ter uma aditiva ao contrato. É, até porque talvez, bem, aí tem que ser discutido, é mérito, né? Mas talvez até tenha espaço para mitigar essa questão do risco. Ainda que a obrigação seja mantida, deixar claro que... Mas enfim, aí eu acho que então mantemos os 60 dias, né? Mas voltando ao ponto do Julião, eu confesso que para mim, quando está fazendo o voto, aí já vem a ideia, bom, porque já não resolveu fazer a redação da seguinte forma? Mas aí não podia conhecer. Então o Julião tem razão. Se a gente alterar a 273, a gente ganha tempo em casos como esse. O doutor Fred e a encomenda não farão mais um aniversário sem resolver não. Estou brincando que o aniversário dele foi ontem. Não, mas tem aniversário de um mês. Aniversário do Fred? Tem aniversário de um mês também. O doutor não fala aniversário, pode ser que seja só um mês, né? Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclama então que a diretora decidiu por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Abrade contra a resolução 488, mas determinar a SRC que elabore em um prazo de 60 dias até, se conseguir antes melhor, 60 dias, uma proposta de aprimoramento disposto no artigo 10 da referida resolução normativa. Próximo item.